Deixa eu botar a linterna. Ah, bem melhor. Vai. Dá pra levar longe? Dá. Fiquei de longe primeiro. Agora vem perto. Não dá. Não. O que eu não fui? O máximo foi 18. O máximo foi 18. Ficou tudo perfeito. Foi? O máximo foi 18. Não, não é? Só que eu ganho duas semanas. Só que foi.